Olha, a partir de julho, o Banco Central fará pesquisas econômicas próprias. As pesquisas, elas são desenvolvidas por servidores do banco. Assuntos como inflação, economia bancária, estabilidade financeira, atividade econômica, sistemas de pagamentos e sustentabilidade estão nesse hall de temas que vão ser monitorados pelo Banco Central. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira pelo Banco Central e o conteúdo será publicado no site oficial da Instituição Monetária.